O meu filho era um garii, que trabalhou detestado médico no dia que ele foi executado, com 15 pontos na boca. A gente viu que a maioria desses meninos, eles morreram, eram tudo trabalhadores, estudantes, e mesmo se fosse bandido, não existe pena de morte no Brasil. As Mães de Maia, elas foram formadas em 2006, e ela vem há 12 anos cobrando resposta. O Estado brasileiro tem o dever de dar uma resposta para essas mulheres. Para mim, como sou mãe de vítima...